Olá, pessoal! Vamos começando mais um vídeo aqui pro nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser de um tapete de ursinho. Gente, eu vou fazer o tapete azul, assim, pra quarto de menino, né? Mas vocês podem trocar o azul por rosa, se for pra menina, ou amarelinho, ou verde, da cor da sua preferência, tá? Essa cor aqui vocês substituem pela cor da sua preferência. Vou trabalhar com barbante número 8, que é o que eu gosto. Você também trabalha com barbante da sua preferência. Então, essa cor aqui vocês podem substituir, tá? Pela cor que vocês quiserem. Vou trabalhar com esse marronzinho claro aqui, um beijinho, que é pra fazer o ursinho, e a gente vai precisar da cor cru e da cor preta. A cor preta vou usar bem pouquinho, que é mais pro olho, pro narizinho, essas coisas que é mais pra detalhe. O que vai usar mais é o marrom, o marronzinho e o azul, tá? E vou usar um pouquinho de linha branca. Peguei dessa linha Anne mesmo, que é só pra fazer uma bolinha do olho, tá? Que vocês vão usar qualquer linha também. Pra fazer esse tapete, eu vou trabalhar tudo com barbante número 8, só um pedacinho de linha aqui pra poder fazer a bolinha do olho. Vou usar a agulha número 4 pra poder trabalhar com barbante número 8. Aí, eu tô aqui com aquela agulha 1,75 também, que é pra usar só pra fazer essa bolinha aqui. A gente vai precisar de uma agulha de tapeceiro, uma tesoura, e eu vou usar um pouquinho dessa cola aqui, de silicone, pra ajudar a segurar o ursinho, tá? Porque eu gosto de amarrar e ajudar com a colinha também, tá? Então, eu uso as duas coisas. Vamos começar nossa aulinha de hoje? Gente, olha só, a gente vai começar com aquela linha marronzinha clara. Marrom, clara, beige, da cor que vocês quiserem o ursinho de vocês, tá? Porque a gente começa fazendo da cabeça do ursinho. A gente vai fazer um anelzinho mágico. E aqui dentro desse anel mágico, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto, e vamos fazer mais 13 pontos altos aqui dentro. Nós vamos ficar com 14 pontos altos aqui dentro, tá? Vou fazer nossos 14 pontos altos aqui. Ó, já tem 14 pontos altos aqui dentro. Aí, a gente vai fechar o nosso anel mágico bem apertadinho, tá? E vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui, ó, na última correntinha que a gente fez pra subir o nosso primeiro ponto alto, tá? Aí, ficou assim. Aqui, ó, a gente vai apertar bem apertadinho e já vamos amarrar essa linha aqui, tá? Pra nossa cabeça do nosso ursinho não começar a abrir, porque o anel mágico, se você deixar solto, ele vai abrindo. Aqui, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas, laça o fio e vem e faz outro ponto alto no mesmo lugar, tá? Essa próxima carreira nós vamos fazer um aumento em cima de cada ponto. Nós vamos colocar dois pontos altos em cima de cada ponto de base, ó, tá? Aí, vem no próximo, coloca dois. Então, agora, eu vou fazer essa carreirinha aqui, colocando dois pontos altos em cima de cada ponto de base. Cheguei aqui no final da nossa carreira, então, de 14 a gente ficou com 28 pontos altos, tá? Fiz nossos dois últimos pontos altos, vou vir aqui, ó, sempre na terceira correntinha, a gente fecha com ponto baixíssimo. Aí, agora, aqui, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto, vou laçar o fio e vou vir no próximo pontinho e vou fazer dois pontos altos aqui no próximo. Nesse primeiro, a gente fez um sozinho, tá? Aí, essa carreirinha vai ser assim agora, ó, a gente fez um ponto sozinho aqui e dois pontos altos no próximo. Aí, a gente vai vir aqui, ó, fazer um ponto sozinho aqui e dois pontos altos no próximo. A gente vai trabalhar com essas carreirinhas de aumento até a gente tiver com seis pontos altos sozinho e um aumento. Então, aqui, ó, um sozinho, um aumento, depois a próxima, dois sozinho e um aumento, aí, três sozinho e um aumento, quatro sozinho e um aumento, cinco sozinho e um aumento, até a gente fazer a carreirinha seis pontos sozinho e um aumento. Eu vou aumentar, então, o nosso círculo desse jeito. Hora que eu terminar de seis pontos sozinho e um aumento, eu volto aqui com vocês. Olha só como que tá ficando. Aí, nós aumentamos aqui, então, até ter seis pontos altos e um aumento. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira sem aumento nenhum, tá? Só uma carreira pra dar a volta aqui. Sem aumento, sem diminuição, só ponto em cima de ponto. Eu vou fazer essa carreira normal aqui, aí eu vou voltar aqui pra depois a gente fazer a última carreira, que a última carreira vai ter aumento. Depois de fazer uma carreira sem aumento nenhum, a gente vai fazer a última carreirinha, que a gente vai fazer sete pontos altos e um aumento, tá? Dois, três, quatro. Dois, cinco, seis, sete, ó. Três pontos altos, aí no próximo a gente faz um aumento. Essa carreirinha aqui vai ser a última carreirinha nessa cor aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar assim agora, com sete pontos altos e um aumento. A hora que chegar no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo, vou cortar o fio, que a gente já vai começar com a linha azul, tá? Então, essa é a nossa última carreirinha dessa cor. Gente, amarrei o fio azul no mesmo lugar que eu terminei o marronzinho, tá? Que eu vou... Essa carreirinha aqui a gente fez sete pontos altos e um aumento. Agora, essa carreirinha azul, a gente vai acompanhar essa, vai ser a nossa última carreirinha fechada. A gente vai fazer oito pontos altos e depois um aumento, tá? Aí, eu vou seguir aqui, ó, do mesmo jeito da outra. Vou levar os dois fios juntos aqui já pra mim esconder, pra não ficar nó, tá? Porque esse trabalho já é um trabalho que tem bastante parte e um nozinho ou outro vai ficar na parte de baixo. Só que tudo que a gente puder esconder, a gente já vai escondendo pra ficar um trabalho bem feito, tá? Aí, se você estiver fazendo pra menina, ou se for um tapete unissex, quiser colocar uma linha rosa, aí vai da cor da sua preferência, tá? Eu tô colocando um azulzinho aqui, que era a linha que eu tinha aí. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ponto alto e um aumento. Então, a gente vai trabalhar essa carreira azul desse jeito até o final. Aí, depois eu volto aqui com vocês. Gente, já dei a volta na carreira toda. Olha que lindo que já vai ficando. Essa parte marrom é a carinha do urso. Essa próxima carreirinha aqui, eu sempre vou voltar de carreira em carreira, porque vai ter os aumentinhos, tá? Ó, essa a gente vai subir as três correntinhas. Pra fazer o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer mais dois pontos altos. Um em cima de cada ponto. Vai ficar assim. Aí, a gente vai dar o intervalo de duas correntinhas. Vamos pular um ponto de base só e vir no próximo. Aí, a gente vai fazer um ponto de base em cima de cada ponto. Três pontos altos. Nós vamos fazer os grupinhos de três. Três em três, tá? Com o intervalo de duas correntinhas. Aí, pula um ponto. E vem pro próximo. E vamos fazer os nossos três pontos altos. Que o nosso aumento tá sendo uma correntinha. Porque se a gente fosse acompanhar embaixo, né? Ia ser uma só. Mas a gente tá dando o intervalo de duas correntinhas, ó. Uma, duas. Pula um ponto só de base. Vem no próximo. A gente vai fazer assim em volta da carreira toda. Tá? Três pontos altos. Pula duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazer a carreirinha aqui e já volto aqui com vocês. Já chegamos aqui no finalzinho da carreira. Já fechei com o nosso ponto baixíssimo aqui. Agora, a gente vai caminhar com o ponto baixíssimo no segundo ponto. No terceiro ponto. E vamos entrar aqui dentro desse vãozinho aqui. Que a gente vai continuar daqui. Agora, a gente vai trabalhar com um grupinho de três pontos altos. E três correntinhas. Gente, esse negócio das correntinhas, vocês têm que ir adaptando pro ponto de vocês, tá? Se você está achando que está ficando apertado, vocês colocam mais correntinhas. Se está ficando frouxo, coloca menos correntinha. Pra ficar um trabalho retinho, tá? Porque o meu ponto é grande. Eu estou trabalhando com o barbante número oito. E aí, vocês têm que ir vendo como que é e vai olhando. Pra ver se o tapete está ficando, ó, lisinho. Não está ficando embabadado, não está ficando ensacado, tá? Vocês têm que ir adaptando pro ponto de vocês. Do jeito que eu faço aqui com o meu ponto grande, ele fica certinho, tá? Se tiver com o ponto parecendo com o meu, vai ficar assim também. Nós vamos fazer três pontos altos e três correntinhas em volta da carreira toda agora. Nós vamos trabalhar com três pontos altos e três correntinhas por duas carreirinhas, tá? Eu vou fazer essa aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Eu vou fazer o meu desse jeito aqui, em volta da carreira toda. Hora que chegar aqui no fim, a gente fecha com ponto baixíssimo, caminha com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio. E vai fazer outra carreirinha do mesmo jeito. É duas carreirinhas com três pontos altos e três correntinhas. Gente, terminei as duas carreirinhas com três correntinhas de espaço. Até agora, a gente tá com três carreirinhas. A gente vai pra quarta carreirinha. Essa quarta carreirinha, a gente vai fazer os três pontos altos e quatro correntinhas de espaço, tá? Vai ser uma carreirinha assim, que depois a gente vai aumentar um pouquinho os pontos. Então, essa próxima carreirinha vai ficar assim, nosso grupinho de três pontos altos e quatro correntinhas de espaço pela carreira toda. Gente, olha só. Terminei, então, a nossa quarta carreira, tá? Três pontos altos com quatro correntinhas. Gente, vocês vão ver que eu tô em outro lugar, porque aqui em casa eu tenho que ir mudando de lugar por causa do sol, tá? Aí, eu vou mudando de lugar pra poder gravar pra vocês. Ó, a próxima carreirinha, a gente vai subir as três correntinhas e vamos fazer mais três pontos altos. Nós vamos ficar aqui com quatro pontos altos nesse vãozinho. Quatro pontos altos e quatro correntinhas de separação. Aí, vem no próximo, quatro pontos altos. Aí, agora, a gente vai trabalhar assim, ó, tá? Quatro pontos altos com quatro correntinhas de separação. Nós vamos fazer duas carreirinhas desse jeito aqui, tá? Então, aqui a gente tinha terminado a quarta carreirinha. Nós vamos fazer essa, que é a quinta, e a sexta carreira, que vai ser igualzinha a essa. Quatro pontos altos com quatro correntinhas de separação. Aí, eu vou terminar, então, essa e a outra. Aí, a próxima carreira que a gente for fazer depois, aí já vai ser diferente, tá? Então, vou fazer essas duas carreirinhas e já volto aqui com vocês. Gente, olha só. Ficamos, então, com seis carreirinhas dessa furadinha, tá? Uma fechada e seis carreirinhas dessa furadinha. Agora, nós vamos fazer outra carreirinha fechadinha pra começar o bico. Aí, como eu terminei aqui, ó... Eu não vou caminhar com ponto baixíssimo, porque agora a gente vai fazer ponto em cima de ponto, tá? Essa carreira não precisa, ó. Um, dois, três, pra fazer o nosso ponto alto. Aí, a gente vai fazer ponto em cima de ponto. Vai ser os nossos quatro pontos altos. Aí, aqui nessas correntinhas, vai ser quatro pontos altos. Mas, eu não coloco eles todos aqui. Se vocês quiserem colocar já direto aqui dentro do buraquinho, coloca. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou colocar um ponto alto em cima de cada correntinha. Porque aí, eles ficam mais esparramadinhos. Se vocês colocarem só dentro do buraquinho, eles vão ficar tudo junto. Aí, fica brecha, né? Ó, quatro pontos altos. Eu coloquei um ponto alto em cima de cada correntinha. Fica mais certinho, ó. Aí, não fica brecha, fica uma coisa só. Aí, a gente vai vir aqui nesses próximos pontos altos. Ponto em cima de ponto. E onde for correntinha, um ponto alto em cima de cada correntinha. Tá? E essa carreira, a gente vai ficar assim. Ó, vocês colocando em cima, ó. Fica mais certinho, tá vendo? Aí, eu vou, então, contornar essa carreirinha desse jeito aqui. Hora que eu terminar, eu volto aqui com vocês. Gente, cheguei aqui no final da carreira. E a nossa carreirinha ficou assim. Agora, a gente já vai dar início ao bico, tá? Eu fechei com ponto baixíssimo aqui. Aí, a gente vai subir uma correntinha e fazer um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Que é aqui nessas três correntinhas aqui. Que foi o nosso primeiro ponto. Fiz um ponto baixo aqui. Agora, a gente vai fazer mais seis pontos baixos. Ponto em cima de ponto, ó. Nós vamos ficar com sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, nós ficamos aqui com sete pontos baixos. Ponto em cima de ponto. Aí, nós vamos fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, aqui, ó, a gente vai pular um, dois, três, quatro, cinco pontos de base. Aí, a gente vem aqui no sexto ponto e vamos fazer um ponto baixo, tá? Aí, vai ficar assim, ó. Aí, aqui, a gente vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos baixos, ponto em cima de ponto e sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, a gente vai pular cinco pontos de base. Gente, então, essa carreira a gente vai fazer ela desse jeito aqui, tá? Eu vou levar ela até no final desse jeito. Sete pontos baixos, sete correntinhas. Ela é toda assim. E pula cinco pontos de base pra ficar uma argolinha mais frouxa aqui, ó. Tá? Eu vou levar ela até no finalzinho. Aí, eu volto aqui com vocês. Gente, eu voltei aqui com vocês. Antes de acabar, eu deixei um pedaço bom aqui. Porque os pontinhos no fim não bate. Então, a gente vai ter que fazer algumas adaptaçãozinhas. Aí, eu voltei pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu tô com as sete correntinhas. Aí, eu vou pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou pular seis. E vou vir aqui no sétimo. Tá? Por uns quatro grupinhos, a gente vai ter que fazer essa adaptação. Porque tava sobrando quatro pontos lá no fim. E aí, a gente vai fazer normal aqui, ó. Os nossos sete pontos baixos, tá? Cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por uns quatro grupinhos, a gente vai pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Aí, vamos levando assim. Gente, olha só. Eu fiz, então, seis espacinho desse aqui vai ficar com seis pontos altos aqui embaixo, tá? O resto vai ser tudo intervalo de cinco pontos altos. Aqui tá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, cheguei aqui no final e vou fechar com ponto baixíssimo. Aí, eu vou caminhar aqui, ó, pro próximo pontinho com ponto baixíssimo. Em cima aqui, ó, dos nossos sete pontos baixos, tá? Aí, eu vou vir aqui no terceiro ponto. A gente fez no primeiro, no segundo, no terceiro ponto. Eu já vou vir direto e vou fazer o nosso primeiro ponto baixo. A gente vai fazer um, dois, três. Aí, nós vamos ficar assim, ó, com três pontos baixos. Vamos pular os dois primeiros e os dois últimos, tá? Aí, a gente vai laçar o fio, vim aqui dentro dessa argolinha aqui e aqui a gente vai colocar onze ponto alto. Ó, coloquei nossos onze ponto alto aqui. Agora, não tem mais adaptaçãozinha nenhuma, tá? Porque agora já tá certo do jeito que vai ser a carreirinha. Aí, a gente vai pular o primeiro, o segundo, vai vir no terceiro... E vamos fazer um ponto baixo, no outro um ponto baixo e no próximo também um ponto baixo. Nós vamos ficar só com três pontos baixos em cima daqueles sete pontos baixos que a gente fez. Pulando sempre os dois primeiros e os dois últimos. Aí, depois dos nossos três pontos baixos, a gente já laça o fio, vem direto pra próxima argolinha... E vamos fazer mais onze ponto baixo, onze ponto alto. Eu tive que amarrar a linha aqui, que a minha linha não deu, tá? E depois eu vou esconder o fio aqui pra trás. Eu tive que emendar com o outro restinho que eu tinha. Aí, nós vamos fazer quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze ponto alto, tá? Aqui, eu vou já arrumar aqui pra trás. Aí, vamos pular os dois, primeiro ponto baixo, vamos vir no terceiro, vamos fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Nós vamos ficar só com os três primeiro... Os três pontos baixos do meio. Laça o fio e vem no próximo, tá? A gente vai levar assim... Em volta da carreira todinha, a gente vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Pra ir já formando os nossos arcos, tá? Eu vou fazer até no final da carreira. É só essa primeira carreirinha dos sete pontos baixos que teve adaptaçãozinha, que aí vocês vão contando, colocando ponto a mais, a menos. A gente tem que ir adaptando pra caber, tá? Eu vou terminar essa carreirinha aqui e já volto aqui com vocês. Gente, eu terminei a nossa carreirinha, toda feita os nossos arcos. Aí, eu cheguei aqui, ó, mostrar pra vocês. No primeiro ponto que a gente tinha começado, no primeiro ponto baixo, eu fechei com ponto baixíssimo, cortei a linha azul e amarrei. Aí, já peguei a linha de outra cor, que a gente vai mudar de cor nessa carreirinha. Eu amarrei no ponto do meio, tá? Aqui tá, ó. Esse aqui é os nossos três pontos baixos. O que a gente arrematou foi esse aqui, que a gente fechou com ponto baixíssimo, cortei a linha e amarrei. Aí, eu amarrei a linha marrom no ponto do meio, que agora a gente vai, daqueles três pontos baixos, a gente só vai trabalhar com o ponto do meio, tá? Aí, ele já tá amarradinho ali. Aqui, ó, a gente vai subir uma correntinha e já vai fazer um ponto baixo aqui, tá? Vocês vão ver que lindo que vai ficar essa troca de cor. Aí, a gente vai fazer uma correntinha, vai laçar o fio. Aqui, ó, a gente tem onze pontos altos. A gente vai laçar o fio e entrar aqui, ó, nesse vãozinho aqui. Esse aqui, ó, é o nosso primeiro ponto. A gente vai passar pela frente dele, vai vir aqui atrás, puxar a linha e fazer um ponto alto. Ó, vamos laçar o fio, vamos entrar aqui nesse vãozinho, pegar o próximo ponto, ó. Vou lá pra trás, vou pegar o fio, vou puxar e vou fazer outro ponto alto. Eu só dei intervalo de correntinha do ponto baixo pra passar pra esses pontos aqui, tá? Ó, vou laçar o fio, vou entrar aqui, vou pegar o próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E aí, é onde que dá o efeito, que parece uma costura aqui nessa parte azul. Lacei o fio, entro aqui, ó, passo pela frente dele, vou lá atrás, pego o fio, puxo e faço o nosso ponto alto. Laço o fio, venho no quinto ponto, ó, vou passar pela frente, pego o fio, puxo, ó. Aqui, eu fiz cinco pontos normal. Um pra cada ponto. No sexto ponto, a gente vai fazer um aumento. Nós vamos fazer dois pontos desse em um só, tá? A gente vai laçar o fio, vim aqui, ó, nesse ponto aqui. Passamos pela frente, fomos lá atrás, vamos fazer um ponto alto. Laço o fio de novo, ó, eu vou voltar no mesmo lugar, ó, vou pegar o mesmo ponto, tá? E vou fazer mais um ponto alto, ó. Esse ponto, que é o sexto ponto, é o ponto do meio, porque a gente fez onze. Então, é cinco pra um lado, cinco pro outro e tava sobrando um no meio. Esse um do meio que tava sobrando, a gente vai fazer dois pontos em cima dele, tá? Vamos laçar o fio, vim aqui no próximo, ó. Os próximos pontos, vai ser um ponto em cima de cada um. Todos pegando por trás, pegando assim, entra por trás, vem pela frente. E aí, fica esse efeito dessa costura aqui, ó. Ó, vem, entra aqui por trás, passa pela frente, puxa o fio, tá? Aqui, então, vai ser mais cinco pontos, ó. Deixa eu fazer mais rapidinho pra chegar ali. Aí, a nossa carreirinha, ela vai ficar assim, olha que linda que ela fica. Gente, mas isso dá um efeito tão lindo no tapete. Se vocês soubessem como esse tapete fica grande e ele é econômico, ó. E eu tô trabalhando só com restinho de linha, por isso que eu emendei a linha azul aqui. Aqui, a gente vai fazer uma correntinha, a hora que terminou os nossos pontos. Aqueles três pontos baixos que a gente fez, só no ponto do meio, a gente vem e faz um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha, laço o fio, aí a gente já vai vir pra esses pontos aqui, ó, tá? Pegando sempre, entrando a agulha por trás, passando pela frente, pra fazer o nosso pontinho, ó. Aí, vai dando esse efeito dessa costura aqui. Deixa eu chegar naquele ali do meio de novo, ó. Três. Aqui é o quarto ponto. E aqui o quinto ponto. No sexto ponto, a gente vai fazer o ponto normal. Aí, eu vou laçar o fio e vim no mesmo ponto e fazer mais um ponto. E os outros cinco pontos em cima de ponto. Dessa cor aqui, a gente vai fazer só essa carreirinha, tá? Porque só tem essa carreirinha. E depois, a última carreirinha, a gente vai voltar com a linha azul. Que aí, vocês vão ver o efeito que dá... Nesse crochê. Que coisa mais linda que fica. Olha, gente. Que lindeza que vai ficando. Então, a gente vai trabalhar assim pela carreira todinha, tá? Lembrando que o ponto do meio, a gente faz dois pontos. Aí, chegou aqui, intervalo de uma correntinha. Vem no ponto do meio aqui, ó. Dos três pontos baixos. E faz um ponto baixo, tá? Então, a gente vai trabalhar desse jeitinho aqui, ó. Em volta de toda a carreirinha. Eu vou trabalhar aqui. Aí, a hora que eu terminar a carreira, eu vou cortar o... Vou fechar com ponto baixíssimo. Que a gente vai voltar com a última carreirinha da cor azul. Gente, vocês me desculpem, eu não falei, ó. Essa cor de linha aqui é a mesma linha que a gente fez essa parte do início, tá? É aquele marronzinho, tá? O cor creme. Ó. E aí, dá um contraste lindo. Eu vou terminar a carreira aqui e vou voltar pra gente fazer a última carreira... Antes de começar a fazer as partes da carinha dele, tá? Gente, olha só. Terminei a nossa carreira marronzinha, beijinha, não sei que cor que vocês estão fazendo, né? Fechei aqui com ponto baixíssimo, amarrei e cortei o fio, tá? Esse aqui é o nosso ponto baixo onde a gente começou. Aí, aqui tem o intervalo de uma correntinha e aqui outro. Antes do nosso arco aqui. Aí, eu amarrei o fio azul... Aqui, ó. No vão de uma correntinha. Nesse vãozinho aqui, a gente vai subir, vai fazer uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo... E vamos fazer mais uma, duas, três correntinhas. Aqui, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto picô, tá? Daí, a gente vem aqui, ó. Puxa o fio... E faz o nosso primeiro ponto picô. Aí, agora, aqui no nosso arco aqui, ó. A gente vai trabalhar assim. Pula o primeiro ponto, vem aqui no segundo ponto e faz um ponto baixo. Eu amarrei aqui no intervalo de correntinha, tá? Aí, aqui, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Vai entrar aqui do ladinho aqui, ó. Vamos puxar o fio e fazer o nosso ponto picô. Não tô dando intervalo de correntinha nenhuma. Vou pular o próximo ponto e vim no próximo. Vou fazer um ponto baixo. Daí, eu vou fazer mais um ponto picô. Uma, duas, três correntinhas. Aí, entro aqui do ladinho, ó. Puxo o fio e faço o nosso ponto picô. Pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, nós ficamos com três pontos picô. Sempre pulando um ponto, tá? Aí, esse ponto que a gente fez aqui, ó. Vocês podem ver que é em cima daquele que é dois pontos em um só, tá? Em cima desse ponto, a gente não vai fazer um ponto picô. Em cima desse ponto, a gente vai subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vim aqui, ó, no pontinho do lado. E fazer um ponto baixo. Ó, nós fizemos um arco de cinco correntinhas em cima daqueles dois pontos que a gente fez em um só, do ponto do meio. Então, ficou um pontinho aqui e outro aqui, mas é daquele ponto, tá? Aí, agora, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, a gente vai fazer o nosso ponto picô. Aí, a gente vai pular um ponto vindo próximo. Só esse do meio que a gente não pula nada. Porque esse aqui, ó, a gente vai usar os dois pontos. O aumento que a gente fez, a gente vai usar os dois pontos só pra fazer essa argolinha aqui. Esse aqui é um tipo de bico russo também. Porque bico russo tem vários modelos diferentes, né? Esse aqui é o bico russo também. Ó, uma, duas, três correntinhas. Aí, a gente vem aqui, pega, puxa e faz o nosso ponto picô. A gente vai pular um ponto vindo próximo e vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aí, vamos fazer o nosso ponto picô. Aí, aqui, ó, a gente tem um ponto só. E aqui, aquela nossa correntinha que a gente... O intervalinho do ponto baixo. Aí, a gente vem aqui dentro, ó, e vai fazer um ponto baixo. Tá? Aí, a gente vai fazer um ponto baixo aqui. Aí, a gente vai vir aqui no outro, ó. Desse, eu já vou passar pra esse. Porque nós vamos ficar com as carreiras assim, ó. Três picô, essa argolinha com cinco correntinhas e mais três picô. Então, a gente fechou com um ponto baixo aqui. Aí, a gente já vem direto aqui no outro vãozinho. Vamos fazer um ponto baixo aqui. E vai ficar isso aqui, ó. Tipo um Vzinho. Um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui. Aí, aqui, a gente já vai subir as nossas três correntinhas... Pra fazer o nosso picô. Aí, a gente pula um ponto, vem no próximo... E faz um ponto baixo. Um, dois, três. Vou fazer esse aqui mais rapidinho pra vocês verem, ó. Pula um, vem no próximo. Vamos fazer três picôzinhos aqui. Um, dois, três. Vamos fazer o nosso picôzinho. Pula um, vem no próximo. Vocês sempre vão olhando, ó. Que esse próximo, depois dos três picôzinhos que a gente fez... Esse próximo que a gente veio, ó. É aquele ponto que a gente fez dois pontos em um ponto só. A hora que chegou aqui... Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas... Vem no pontinho do lado aqui... E faz um ponto baixo. Esse aqui é o nosso pontinho que foi feito num só. Aí, a gente já vai pro ponto picô de novo. Um, dois, três. Aí, vamos fazer o nosso ponto picô. Pula um. Um ponto, vem no próximo. Um, dois, três. Correntinha. Vamos fazer o nosso ponto picô. Pula um, vem no próximo. Um, dois, três, correntinha. O último picô desse arco aqui. Pula um, vem aqui naquela correntinha de espaço. Já vai direto pra próxima correntinha de espaço. E aí, a gente vai começar tudo de novo. Então, essa última carreirinha... Gente, fica lindo. Olha que bico mais chique que fica. Ele fica muito lindo. Aí, essa última carreirinha, a gente vai fazer esse biquinho aqui. Tá? Três picôzinho, a nossa argolinha com cinco pontos correntinha. E mais três picôzinho. Eu vou fazer isso em volta do tapete todinho. E aí, a hora que chegar aqui no final, eu volto aqui com vocês. Gente, olha só. Então, eu terminei aqui. Eu fiz o nosso último ponto baixo aqui. Aí, eu já juntei aqui, tá? Amarrei e já cortei o fio. Aí, o nosso bico ficou assim, ó. Um bico russo. Muito bonito. Agora, a gente vai começar a fazer as partes da carinha do nosso ursinho, tá? Vamos começar fazendo o focinho dele. Gente, o focinho do nosso ursinho, a gente vai começar da linha crua, tá? A gente vai dar uma laçadinha. Aí, nós vamos subir aqui três correntinhas. Pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Laçar o fio. E vamos fazer mais 14, mais 13 pontos altos aqui dentro, que a gente vai ficar com 14. Contando com essas correntinhas que a gente subiu. Gente, vocês vão reparar que esse vídeo tá meio bagunçado. Porque uma hora eu tô num lugar, outra hora eu tô num outro lugar. Eu comecei o vídeo sem unha. Eu vou continuar o vídeo com unha. Acabei colocando. E vai ser assim mesmo. Porque eu não tinha terminado o vídeo ainda e marquei pra colocar. Tá? E tô me acostumando com ela. Porque faz, acho que, 20 anos que eu não tenho unha. Porque eu roía. E agora tem que parar na marra, né? Ó. Então, aqui, a gente vai ficar com 14 pontos altos dentro dessa argolinha aqui. Aí, vocês vão fechar o anel mágico bem apertadinho. Depois, a gente amarra esse fio aqui atrás, tá? Deixar bem apertadinho. Aí, vamos vir aqui na última correntinha e fazer o nosso ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Vamos laçar o fio e fazer outro ponto alto no mesmo lugar. Nós vamos ficar com dois pontos altos em cima do primeiro ponto. E agora, a gente vai fazer um aumento pra cada ponto. Tá? Nós vamos dar a volta agora nessa carreira aqui. E aí, em cima de cada ponto alto, a gente vai colocar dois pontos altos. E aí, em cima de cada ponto, a gente coloca dois. Agora, a nossa terceira e última carreirinha, a gente vai subir as três correntinhas, vai laçar... Fiz um ponto alto só em cima desse ponto. Aí, a gente vai vir no próximo e vai fazer um aumento. Aí, essa outra carreirinha, a gente vai trabalhar com um ponto sozinho e um aumento, tá? Aí, vem aqui no próximo, a gente faz um ponto sozinho. Aí, vem no próximo e faz... Um aumento. Gente, é a nossa última carreirinha, mas vocês não cortam a linha no final, não. Porque a gente vai ter que deixar um pedaço grande. Vocês podem cortar, mas deixa um pedaço bem grande. Porque depois, esse focinho aqui, a gente tem que costurar em cima da carinha do nosso urso, tá? Porque eu vou ajudar, sim, com um pouquinho de cola. Mas eu não confio só na cola, então, eu dou uma linhavada também. Eu vou mostrar pra vocês depois quanto que eu deixo de linha, tá? Eu vou terminar essa carreira, então. Um ponto sozinho e um aumento. E já volto aqui com vocês. Gente, olha só. Essa aqui é a primeira parte do nosso focinho. Eu cortei a linha, ó, deixei um tamanho grande. Porque depois, na hora de alinhavar, a gente vai alinhavando. Ponto sim, ponto não, só pra reforçar a colinha, tá? Aí, vocês vão fazer do jeito que vocês achar melhor. Agora, a gente vai fazer o narizinho preto pra pregar aqui em cima. Ó, pra fazer o nariz, vocês deixam tanto de linha sobrando... Que depois a gente vai precisar dessa linha pra fazer a boquinha, tá? Que a gente vai começar fazendo o narizinho. Mas, a gente depois precisa de um restinho de linha aqui pra fazer o sorrisinho dele. É só vocês deixarem sobrando um pedacinho aqui. Aqui, ó, a gente vai fazer uma laçadinha. Aí, nós vamos subir aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, a gente vai fazer... A gente tá... Fez cinco correntinhas. Aí, a gente vai subir mais uma, duas, três, pra ser o nosso primeiro ponto alto. Então, uma, duas, três, tá em cima dessa quarta. Aí, vocês vão laçar o fio, voltar aqui no mesmo lugar, ó. E vamos fazer mais quatro ponto alto aqui dentro. Aí, nós vamos ficar com cinco pontos altos aqui no comecinho do nariz. Ó. Dois. Três, né? Contando com as correntinhas. Quatro. Cinco. Aí, ele tá assim, ó, por enquanto. Ó. Que sobe aqui, ó. É aquele risquinho do nariz. Depois, essa linha, a gente vai fazer uma boquinha. Vou ensinar vocês. É aqui o começo do nosso narizinho. Aí, aqui, ó. A gente vai subir mais uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Nesse primeiro ponto que a gente subiu as três correntinhas, nós vamos fazer mais um ponto alto. Aí, nós vamos fazer um aumentinho aqui, ó. Nós vamos ficar com dois pontos altos no primeiro ponto. Aí, os três do meio é só ponto em cima de ponto. Ó, ponto em cima de ponto. No segundo. No terceiro... No... No primeiro, no segundo. E no terceiro do meio. Tá? É só ponto em cima de ponto. Só vai ter aumento no primeiro ponto e no último. Aqui no primeiro ponto, a gente fez dois. Agora, no último ponto, que é em cima aqui da nossa correntinha, a gente vai fazer dois pontos altos aqui também. Ó. Um. Dois. Aí, o nosso narizinho ficou assim, ó. Tá? Aqui, ó, eu vou deixar um tanto bom de linha também, porque eu também vou dar uma segurada nesse nariz em cima do focinho. Então, eu sempre deixo sobrando linha, tá? Só vou dar uma laçadinha, porque eu vou usar pra costurar. Então, essa parte do narizinho ficou assim, ó. Eu já vou mostrar pra vocês que depois a gente vai pregar esse narizinho aqui, ó. Tá? Aí, aqui, a gente vai dar uma costuradinha nele. Aqui. E aí, aqui, depois eu vou ensinar vocês já a fazer a boquinha. Tá? Mas depois a gente coloca aqui. Vamos fazer a orelha agora? Agora, gente, a orelha, a gente vai fazer começar dessa cor crua de novo, tá? Vamos fazer a nossa laçadinha. Subir as nossas três correntinhas. E vou colocar aqui dentro mais onze ponto alto. Contando com essas correntinhas aqui, nós vamos colocar doze ponto alto aqui dentro. Já com os nossos doze ponto alto aqui dentro, a gente vai fechar o nosso anel mágico bem fechadinho. Depois, vocês vão arrematar esse fio lá atrás, amarrar. Porque senão, vocês sabem que o anel mágico, ele abre. Esse, a gente não fecha aqui, tá? Porque a orelha, ela é abertinha. Aqui, ó, onde a gente terminou, a gente já vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos virar o trabalho e fazer outro ponto alto aqui no mesmo lugar. Agora, a gente vai fazer dois pontos altos em cima de cada ponto de base, tá? Um aumento pra cada ponto. Aí, vai ficando assim, ó. Tá? Eu vou terminar aqui. A hora que a gente fizer os nossos dois últimos pontos altos aqui, no último ponto, vocês já cortam o fio que a gente vai trocar de cor. Aqui, não precisa deixar grande, não, porque a gente vai mudar a cor, tá? Ó, depois que eu cheguei aqui no final da carreira, eu cortei a linha e já amarrei outra linha aqui. Peguei aquela marronzinha clarinha que a gente tá fazendo a carinha do ursinho, tá? Aí, já amarrei aqui, ó. Dei uma segurada na linha que a gente trocou. Essa daqui, ó, eu vou levar junto aqui, tá? Aqui, a gente vai subir três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Aí, vamos laçar o fio, vir no próximo ponto e fazer um aumento aqui nesse próximo ponto. A gente vai fazer dois pontos aqui em cima. Aí, essa carreirinha aqui, a gente vai trabalhar com um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Ó, e vai ficando assim, tá? Um ponto sozinho, aumento, ponto sozinho, aumento. Eu vou fazer até aqui no final da carreira, mas vocês não cortam, não, que ainda tem aqui uma carreirinha pra passar, tá? Olha só, nossa orelhinha tá ficando assim, ó. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aqui a gente vai fazer uma correntinha e vamos passar uma carreirinha de ponto baixo aqui. Que é onde depois a gente vai costurar o nosso ursinho, tá? Ó, eu vou fazer dois pontos baixos dentro desse primeiro vãozinho aqui. Aí, eu vou fazer dois aqui no próximo. No do meio, eu faço três, tá? Porque ele fica bem curvadinho. Aí, aqui, ó, que é no nosso, nossa primeira carreirinha. Nesse vãozinho aqui, eu coloco três pontos baixos. A linha, eu já amarrei lá atrás, essa aqui branca, mas eu vou levar junto, tá? Essa cor crua, ó, eu coloquei três pontos baixos aqui, aí a gente vem aqui pro outro lado aqui, ó, e eu vou colocar mais três aqui, tá? Aí, aí só aqui fica três e três. Aí, aqui, eu já volto colocando duas de novo. Aí, eu venho aqui nessa e coloco mais duas. Aí, aqui, ó, eu venho aqui no primeiro ponto aqui, que é o nosso ponto alto, e vou fechar com ponto baixíssimo aqui, tá? Só pra trazer a linha aqui pro cantinho. Aqui, pra cortar a linha, vocês deixam um pedaço, que é a linha que a gente precisa pra costurar a orelha, tá? Aí, sempre eu dou só uma laçadinha, porque eu não terminei ainda, eu vou usar a linha, né? Aí, a nossa orelhinha vai ficar assim, ó. Aí, ela já fica encurvadinha, que a gente vai... Eu vou ensinar vocês a costurar no ursinho. Então, vocês vão fazer duas orelhinhas dessa, tá? As minhas já tá aqui, ó, tá com as linhas sobrando, pra gente poder costurar no ursinho. Agora, a gente vai fazer o olhinho dele. O olhinho, eu vou começar com a linha preta, tá? Aí, vocês vão... Eu coloco a rodinha maior, eu coloco preta, e a pequenininha eu coloco branca. Mas, se vocês quiserem fazer o contrário, vocês fazem do gosto de vocês, tá? Eu faço do jeito que eu gosto e que eu tô acostumada a fazer. A gente vai fazer a nossa laçadinha. Vai subir as nossas três correntinhas. Do nosso anel mágico, e vamos colocar mais treze pontos altos aqui dentro. Contando com esse aqui, nós vamos ficar com quatorze pontos altos no nosso olhinho aqui. Gente, olha só, eu já terminei o nosso olhinho. Foi aqueles quatorze pontos altos, fechei o nosso anel mágico, já arrematei a linha aqui atrás, tá? Aí, eu cortei a linha, deixei um tamanho pra poder costurar esse olho no ursinho depois. Gente, o anel mágico, vocês sabem que toda vez tem que amarrar, né? Então, a gente vai precisar de dois olhinhos desse, tá? As nossas rodinhas de quatorze pontos altos. E eu fiz mais duas com a linha Anne, do mesmo jeito. Com quatorze pontos altos, mas como a linha é fininha, ele ficou pequenininho. Esse aqui, eu não deixo linha sobrando, eu já arremato tudo, porque como a linha é fininha, esse daqui depois eu só vou na colinha mesmo, tá? Esse depois é pra gente colar aqui. Mas eu não colo nada agora, porque primeiro a gente tem que pregar esse aqui no urso, pra depois vocês colar a bolinha na onde vocês querem, tá? Então, agora, só tá faltando a gravatinha dele. A gravatinha, eu costumo fazer da cor do tapete. No caso, seria azul. Mas, a minha linha acabou. Então, eu vou fazer uma gravatinha preta mesmo, tá? Mas se vocês quiserem azul da cor do tapete, aí fica da vontade de cada um, tá? Eu vou fazer uma pretinha. Ó, eu já dei início aqui. Eu fiz vinte e cinco correntinhas, tá? E aí, a gravatinha, agora, a gente vai fazer ponto alto, ó. Vamos fazer o nosso primeiro ponto alto. É uma, duas, três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto, ó. Uma, duas, três, que tá em cima dessa quarta. Então, a gente laça o fio e vem na quinta correntinha pra fazer o nosso ponto alto, tá? Aí, a gravatinha, ponto em cima de ponto, em cima da carreira todinha. Eu vou fazer ponto em cima de ponto, em cima de cada correntinha. E aí, eu já volto aqui com vocês. Gente, olha só. Aí, vai ficar assim. Aí, a hora que chega aqui, a gente sobe as três correntinhas. Dá uma viradinha no trabalho e vamos continuar. Não faz no primeiro, que esse primeiro é da correntinha. A gente vai fazer ponto em cima de ponto por cinco carreirinhas, tá? Nesses vai e volta, nós vamos fazer cinco carreirinhas. Vai ficar um retângulo, tá bom? Aí, eu vou fazer aqui, vou arrematar os fios. Aqui, vocês não deixam fio sobrando, não, tá? Aí, eu vou arrematar o fio, aí eu volto aqui com vocês. Gente, olha só. Nós ficamos com o nosso retângulo assim, tá? Já arrematei os fios, tá? Aí, vocês escolhem o lado da frente, que vai ser a da gravatinha. Então, aqui, a gente ficou com cinco carreirinhas com vinte e cinco correntinhas. Aí, eu fiz um outro pequenininho com cinco correntinhas. Só que eu fiz só quatro carreirinhas. E no fim, eu deixei a linha, tá? Pra poder amarrar a nossa gravatinha. Então, esse aqui, ó, é cinco correntinhas só, que vocês vão fazer por quatro carreirinhas. Do mesmo jeito desse. Aí, pra fazer a nossa gravatinha, vocês vão dobrar no meio aqui, ó. Dobra no meio, aí, vira uma pontinha pra cima e vira outra pontinha pra cima. Fica dobradinho assim, ó. Aí, você centraliza certinho onde é o meio da gravata e vai pegar esse pedacinho aqui, ó. Coloca aqui em cima e vai levar lá pra trás. Aqui pra trás, ó. Você centraliza certinho onde que é o meio da gravatinha, tá? Eu vou amarrar aqui, aí, ó. Você centraliza certinho o meio, depois a gente arruma o lacinho, tá? Aí, essa linha que a gente sobrou aqui é só pra costurar. Um lado com o outro aqui, ó. Vocês vão alinhavando. Vai alinhavar e vai amarrar, tá? Pra segurar a nossa gravata. Eu vou fazer com vocês agora as partes que eu faço antes de colar no ursinho. Porque eu não vou já colando, assim, as partes, o olho mesmo. Eu não colo agora, tá? Então, eu vou ajeitar com vocês aqui, ó. Ali eu vou terminar de costurar. Aí, a gravatinha dele, olha que gracinha. Ela fica assim. Eu achei que eu não ia gostar da preta, mas sabe? Ficou legal. Aí, a pretinha ficou assim. Eu vou cortar a linha ali, acertar a gravatinha e deixar ela reservada. E agora, a gente vai pregar o focinho, o nariz no focinho, tá? Que é a única coisa que eu prego antes de colar no ursinho. Gente, olha só. Eu já fiz a nossa costurinha aqui. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia costurar esse nesse? Aí, eu alinhavei. Aqui atrás, não precisa se preocupar de ficar bonito, não. Porque essa parte não vai ver, tá? Que vai ser colado na cabeça. Então, eu costurei essa parte. A parte desse narizinho, eu não uso cola. Porque eu já costurei aqui. E agora, a gente vai costurar a boquinha. Lembra que eu falei pra vocês que era pra deixar a linha? Que aqui ficou o nariz. Aqui ficou aquela divisãozinha entre o focinho e a boca. Aí, você centraliza certinho o meio aqui, ó. Coloca a linha na agulha aqui. Aí, vai pra trás. Essa linha aqui, depois a gente vai usar pra poder costurar. Aí, aqui, ó. Vocês contam um tantinho do sorriso que vocês querem. Vou colocar um sorrisinho aqui, ó. Não vou colocar muito grande, não. Tá? Aí, colocou aqui, ó. De trás pra frente. Puxa aqui. Volta aqui no buraquinho. Tá? Aí, antes de puxar... Eu já vou ver mais ou menos o mesmo lugar aqui do outro lado. Ó. Puxei. Ficou o sorrisinho ali. Aí, já volto aqui pro meio de novo. Ó. Aí, já ficou a boquinha do nosso urso. Aqui, eu não costumo usar cola. Mas, se vocês quiserem pôr um pinguinho de cola aqui depois. Ou, se quiserem... Ó. Essa própria linha aqui mesmo, ó. Já vou mostrar pra vocês. Porque, pra ele não ficar assim, ó. Pra não usar cola aqui. Eu vou vir... Eu vou sair daqui. Em vez de amarrar e cortar a linha. Porque essa parte ninguém vai ver. Eu já vou vir aqui, ó. Eu vou segurar essa partezinha aqui também, ó. Vou entrar aqui, ó. Ó. Vamos dar uma segurada nessa parte. Que aí, não fica... Ó. Pronto. Segurei. Agora, não fica daquele jeito. Tá? Aí, aqui a gente vai amarrar. Tá? E aí, eu vou... Eu vou amarrar aqui. Aqui não precisa ficar bonito, não, gente. Ó. Que gracinha que ficou. Esse é o nosso focinho. Eu vou vir aqui com o tapete pra gente colocar... A primeira coisa que a gente coloca é as orelhas. Gente, olha que lindo que ficou esse tapete. No final do vídeo eu vou medir ele. Mas, se vocês soubessem como que ele ficou grande. Ficou... Vai ficar a coisa mais linda. Com esse bico russo aqui. Agora, a gente vai pregar as orelhinhas. Tá? Aí, vocês já tem que tá com o focinho pronto. Com a gravatinha. E com os dois olhinhos. Tá? Então, a gente prega primeiro as orelhas. Pra depois sair pregando o resto. Gente, olha só. Então, agora a gente vai pregar a nossa orelhinha. Eu virei assim pra ficar mais fácil pra vocês verem, tá? A gente deixou aquela linha aqui, ó. A gente vai pregar essa orelhinha na parte marronzinha. Tá? Então, daqui, ó. Eu já vou até entrar aqui pra reforçar, tá? Vou entrar aqui e aí a gente vai pegar a parte de baixo aqui, ó. Do ponto. Tá? Na parte marrom. E a gente vai fazer uma alinhavada, ó. Prendi aqui. Aqui eu vou pregar todos os pontinhos, tá? Essa parte da orelhinha eu não pulo ponto, não. Aí, a gente vem aqui, ó. Eu faço assim, ó. Eu pego essa partezinha aqui, ó. Aí, eu vou costurando aqui, ó. Tá? Aí, vocês vão costurando pontinho por pontinho. Vocês vão pegando e vão costurando e pegando os pontos aqui de trás, tá? Eu vou nos pontinhos marronzinhos. É só um alinhavado, tá? É chatinho de costurar aqui, porque você tem que ir ajeitando, tá? E aí, vai pregando na parte marronzinha aqui, ó. Ó, eu pego aqui. Vai pegando no pontinho de trás. É na divisão entre o azul e o marrom. E aí, vai ficando bem seguro aqui. Vem no próximo. Vai esticando a orelhinha, vai ajeitando, tá? Aí, vocês vão fazer uma alinhavadinha assim. Olha só. Eu não vou costurar ela inteira com vocês aqui. Vocês vão costurando do jeitinho de vocês aí, tá? Mas, pega todos os pontinhos, tá? Aí, vai ajeitando ela, que ela abre aqui, ó. Tá? Pega todos os pontinhos, vai ajeitando e costurando aqui. Aí, pra pregar a outra depois, eu dou um intervalo aqui, eu conto uns 18, 19 pontos de distância pra colocar a outra. Eu vou costurar as duas orelhas e vou voltar aqui pra vocês verem como que ela ficou. Gente, olha só. Eu preguei as duas orelhinhas, tá? Eu dei um intervalo aqui, ó. Eu contei 19 pontos de distância pra colocar uma e a outra. Ela ficou assim. Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, ó, eu sei que ela tá presa aqui. Agora, eu vou passar uma colinha de silicone aqui, ó, em volta, pra segurar essa orelhinha aqui no tapete, tá? Que eu quero que ela fica presa aqui. Aí, vocês ajeitam certinho pra segurar. Agora, gente, a gente vai colocar, posicionar as partes da carinha do nosso ursinho. Mas, só mostrando pra vocês, ó, depois que eu costurei aqui, eu coloquei a linha lá pra trás, tá? Aí, eu amarrei a linha aqui, ó. Só que vocês procuram fazer uns arremates bem bonitinho pra não ficar cheio de nó atrás do tapete. Que vai ficar algum nozinho ou outro, porque a gente vai ajudar com linha. Porque só cola não segura, não. A linha é grossa, tá? Mas, procura fazer bem feitinho a parte de trás pra não aparecer muito. Então, agora, eu vou colar essas orelhinhas aqui, ó, com a nossa colinha de silicone, tá? Vou passar uma colinha aqui, vou segurar. Vou posicionar onde eu vou colocar a parte da carinha e vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, antes de começar a costurar e colar, eu vou explicar pra vocês onde que eu coloquei. Eu conto uma, duas, três, quatro carreirinhas e coloco o olhinho abaixo da quarta carreirinha, tá? Aí, vocês contam e baseiam mais ou menos, é, ver a distância da orelha pra colocar o olhinho, tá? Essa partezinha, eu vou colocar um pingo de cola embaixo pra segurar e vou usar essa linha pra alinhavar em volta do olho, tá? Aí, depois que eu fizer isso, só depois que eu costurar, que eu vou colocar a partezinha branca, que essa daqui eu só vou colar, tá? Aí, eu vou colar ela, vocês veem, vocês querem de ladinho, como que vocês querem, tá? Aí, essa partezinha eu só coloco depois que a gente costurar. O focinho, o focinho, ó, vocês pegam o miolo do tapetinho e colocam abaixo dele, ó, tá? Na carreirinha abaixo dele. Centraliza o meio certinho, aí coloca o focinho, eu não marco aqui embaixo, eu marco aqui, depois da carreirinha do meio aqui. Centraliza certinho, o focinho, eu vou também dar um pouquinho de cola aqui, só pra segurar ele no lugar pra mim poder costurar, tá? E aí, vai ficar assim. A gravatinha, vocês centralizam o meio da carinha do ursinho, ó, como que ela ficou bonitinha. Achei que não ia ficar legal preta, mas eu gostei. Aí, a gravatinha vai ser a mesma coisa. Vocês vão dar um pingo de cola aqui, ó, dar uma coladinha nela, eu dou uma coladinha aqui dos ladinhos também, só que mesmo assim eu ainda vou pegar uma linha por baixo, uma linha preta, e vou dar uma segurada principalmente no meio aqui, porque a gravata ficou meio grande, tá? Eu vou costurar e colar toda a cabeça do ursinho e vou voltar pra vocês verem como que ficou e quanto ficou medindo esse tapetinho. Gente, olha só, já preguei, já colei, deixa eu mostrar pra vocês primeiro o tamanho que ficou, ele ficou enorme, ó. Ele ficou com 85 centímetro, ficou bem grande. Gente, olha que lindeza que ficou esse tapete. Ficou um arraso. Olha só esse bico. Bem chique ele ficou. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Se você estiver fazendo pra menina, essa mesma gravata que a gente fez, vocês fazem ela no rosinha, em cor mais de menininha, e em vez de colocar ela aqui, vocês colocam aqui, ó, ou em cima da orelha, ou aqui no meio, tá? Pra menininha. Aí vocês fazem esse mesmo lacinho e prega aqui, ou aqui. Aí vai do gosto de vocês. Tá? Mas ele ficou um tapete bem grande, ele é bem econômico, mas ficou bem bonitinho. Olha só, que chique pra um quarto de nenê. Gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje, compartilha, se inscreve no canal, deixa um joinha, e fiquem todos com Deus e até a próxima aula. E aí